Essa bike que eu vou mostrar pra você, no Brasil, custa 40 mil reais no mínimo. Antes da gente falar a especificação, quanto que tá aqui na Miami Bike no Paraguai? 5.200 dólares. Vai dar... Aproximadamente 28, 30 mil reais. 12 mil reais no mínimo de diferença. Pelo menos isso. E aqui você pode pagar em reais, dólar e usar o Pix na Power. E comprando essa bike ou qualquer outro produto aqui, você pode sair dirigindo um carro zero quilômetro. Leia regras na descrição. Eu, Luciano, não sabia que a gente já tinha uma nova tendência, campeonato rolando de mountain bike elétrica. Exatamente. Fala um pouquinho dessa daqui pra gente, Pavo. Bike bem completa. Ela é em alumínio, né? Porém, é de entrada das Trek Rail. Essa é a Rail 5, né? Pra ser mais específico. Já com canote retrátil. Grupo Shimano de 12 velocidades, o Deore. Suspensão já é uma RockShox. A ar com trava manual. Freios hidráulicos da Shimano. Uma bike já bem completa. Por ser a de entrada, já é uma bike que oferece tudo. Gente, eu achei engraçado até que o próprio quadro dele, a construção, parece totalmente articulável. Exatamente. Ela é full suspension, né? E só de curiosidade, com relação à autonomia dela na elétrica, você tem essas informações? Depende muito de terreno, de como você ajuda ela, né? Como você controla aqui em cima, no computador de bordo dela, a potência. Então, ela faz uma média aí de 80, 90 quilômetros, média. Caramba, coisa. Pode ser que faz menos, dependendo, né? Se você usar ela no turbo, no lugar montanhoso. Mas 50 quilômetros já é coisa pra caramba. Você tá falando de poder chegar até 80, né? Exatamente. Então, se você anda num terreno plano, usando ela numa autonomia pra economizar ela, você pode fazer 100 quilômetros ou mais. Se você achou que tá caro, não. É brinquedo de verdade pra profissional. A gente vai mostrar outra agora pra você, que a gente vai levantar um nível. Porque essa, 5.200 dólares, é a de entrada. Porque a gente tem outra ali. Exatamente. Aliás, tem mais duas, né? Tem mais duas. Seria essa daqui, ó. Então, essa é uma Turbo Levertus Pernas. Já melhora equipada, já é em carbono, certo? Aí ela já vem com o grupo SRAM X01, mecânico. Canote também retrático. Já melhora todo o nível dela. Em freios também, máquina. Suspensão já é uma Fox, também a ar com trava. Agora? Aro já em carbono também. Carbono, né? Agora, o preço dessa máquina aqui. O preço dessa maravilha aí está em oferta por 9.500 dólares apenas. 9.500 dólares no Brasil. A gente vai sempre ter uma diferença aí de pelo menos 10 mil no mínimo mais barato aqui. Exatamente. Essa aqui vai dar até mais. Essa daqui no Brasil, ela tá, se não me equivoco agora, 81 mil. Meu Deus do céu. Então, aqui ela vai dar 9.500, vai dar uns 50 mil reais, 50 e pouquinho. É o preço de um veículo, né? É o preço de um veículo, né? O preço de um veículo, bom. Caramba. Qual é a próxima? A próxima, vamos para aquela lá na ponta. Essa já é uma intermediária. Ela é a Turbo Levertus Pernas com motor já de 700 watts. Bateria de 700. Também com canote retrátil. Canote. Já tem os freios SRAM G2. Aqui, mostra aqui os freios aqui. Isso. Os cálipers, discos. Suspensão também, a área de trava. Ela já é ano 2023. E o preço dela também, muito em conta, 7.200 dólares. Ela é uma intermediária. A gente começou com a de entrada. Exato. A top de linha. Subimos aqui em questão de bateria, né? Já é de 700. Só que aquela track rail é de 500. Então aqui já subiu. Já dá uma autonomia maior. Ó, e se você está assistindo e quer saber como é que você pode fazer para obter informações de importação desse produto para o Brasil, é simples. Eu vou deixar os contatos aqui da Miami Bike, da galera da equipe de vendas. Aí todas as dúvidas, todos os trâmites de logística e tudo que você precisa saber, você vai tirar com ele. Acabou o nosso tudo de preço ou não, né? Não, ainda tem mais. Temos aqui, por exemplo, uma Scott RC World Cup. Ela é no 2024, já com o grupo X-Zero T-Type, que já é o novo lançamento, né, de grupos da SRAM. Também com canote retrátil, suspensão, já é uma CID Select+, com trava no guidão, a ar, rodas em carbono, freios SRAM Level TLM. É o segundo melhor freio que tem, rodas DT Swiss em carbono. Essa bike, ela está em mega oferta, 10.700 dólares apenas. Ela está 2.000 dólares abaixo do preço normal dela. Então só em desconto você já ganha mais de 10.000 reais. Pô, pessoal, pesquisa no Brasil. Eu gostaria muito do comentário de vocês aqui. Você que é do mundo da bike e que pedala de forma profissional, que é o que a gente está mostrando aqui, obviamente. Isso aqui não é para amador. Qual o preço? Deixa aqui na descrição do vídeo, né? Sei que você está juntando aquela graninha para trocar de bike. Pense aqui no Paraguai. Exatamente. Ó, temos outra máquina aqui, ó. Que se trata dessa Specialized S-Works. Essa eu amei. Essa é linda. A cor dela é um espetáculo. Essa já é bem mais completa, já é uma bike mais competição mesmo. Guidão em carbono, canote em carbono. Essa não é retrátil, porém em carbono. Está com o grupo SRAM do novo também, que é o XXSL. Gente, que máquina. Meu Deus do céu. Já com medidor de potência. Essa é a mais top que tem na linha. Rodas também em carbono. Suspensão a ar, trava, máquina. Apenas 13.500 dólares. Outra bike que está com 2.000 dólares de desconto. Então só aí já dá mais de 10.000. É, pessoal. Lembrando que a Miami Bike está de endereço novo, né? Ela está aqui agora no Shopping The Leste. Muito melhor acesso para você que visita aqui. Cidade The Leste vindo de Foz do Iguaçu. Logo que você chegar na aduana, você já vai virar para o lado esquerdo. Você já vai ver o Shopping, que hoje está em obra. Mas geralmente tem o letreiro lá no Shopping The Leste. Você entrou, planta baixa no mesmo piso, vem até o final. Embaixo tem um cassino. E você chega aqui, você procura o Pablo, procura todo mundo. Pablo, tem mais coisa para mostrar? Tem peça, acessório também. Conseguimos, o que não temos disponível, conseguimos fazer também por encomenda. Você quer fazer suspensão, upgrade de peça. Se não temos, né? Porque de repente chega, vende rápido. Conseguimos sobre encomenda. Então temos bastante coisa, capacete, pneu, sapatilha. Aqui a gente tem... Temos três modelos de suspensão. Algumas peças avulsas, né? Como, por exemplo, um cassete do XXSL, que é do mais top que tem. Esse custa 595 dólares. Tem um cassete aqui para Speed. Tem o cassete XX1, o Rainbow do modelo anterior ainda. Peças de Speed, canote retrátil. Tudo produto original, tá, pessoal? Antes que alguém pergunte aí, né? Exatamente. Produto original. Então se você está precisando de um acessório, de uma peça, dar um upgrade, sabe que no Brasil está muito caro, entra em contato com eles que eles vão te auxiliar como é que funciona esse processo de importação. Exatamente. Às vezes acontece do preço ficar parecido, manda foto que a gente tenta cobrir o valor. Pessoal, todas as redes sociais estão aqui, ó, marcadas na descrição desse vídeo. Instagram, contato, site, tudo que você precisa saber. E fique ligado nas redes sociais da Miami Bike, porque sempre que chega uma bike nova, um produto novo, um acessório, uma novidade, é lá em primeira mão que você vai ficar sabendo. E a diferença de preço compensa demais, né? Valeu, Pabllo. Mais uma vez. Até a próxima, querido. Abraço. Valeu, meu irmão. Tchau. 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 Tchau.